Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Que bom! Olha, hoje a nossa aula de história, isso mesmo, vamos falar um pouco sobre o dia dos pais. É, essa data está chegando, isso mesmo, é nesse domingo próximo, o segundo domingo do mês, e isso é o dia do papai. E hoje eu trouxe uma dica de um pequeno cartão, bem singelo, mas feito com todo carinho por você, criança. Isso mesmo, vocês vão produzir um cartão bem legal para o papai, em casa mesmo, com material que vocês têm, tá certo? Vocês vão pegar uma folha branca, assim, olha, tá vendo? Vão dobrar essa folha branquinha, de papel chamex, isso mesmo, sulfite, pode ser qualquer papel branco, tá certo? Vão pegar a tesoura em casa, a tesourinha de vocês, isso mesmo, vão cortar. A tesoura de vocês tem que ser sem ponta, tá? A minha tem ponta porque eu peguei uma tesoura de adulto trabalhar, mas a de vocês é sem ponta, tá certo? Junto com a mamãe, mãe, é, auxiliando vocês, vocês vão cortar a folha, isso, olha só, a folha ficou em dois pedacinhos, isso mesmo. Com esse aqui, você vai dobrar, isso, e vai, ó, cortar novamente, isso, cortou? Você vai colocar sua mãozinha no papel e vai fazer o contorno com o lápis, isso. Vai contornar sua mãozinha em uma folha pequena e na outra, contornar a outra mãozinha, isso mesmo. Depois, aquela folha maior, você vai fazer o seu desenho e você, criança, sua caricatura, não é mesmo que é chamada? Você vai desenhar você aqui, vai pintar bem bonito, olha só, vai escolher alguns lápis de cores, isso, vai pintar, vai desenhar direitinho, isso. E é com a cola, vocês vão pegar as mãozinhas e vão colar aqui no cantinho, ó, fazer, colar pra dentro, esse outro colar aqui, ó, e vai ficar bem legal. Olha só o material, olha só o que eu fiz, para você, papai, com muito carinho, vocês podem fazer com lápis de cor, olha, isso, fazer com lápis de cor ou pincel, material que você tiver dentro. Para você, papai, com todo carinho, olha, aquele abraço, um grande abraço, isso, olha aquelas pontinhas que eu pedi pra vocês, aqueles pedacinhos que eu pedi pra vocês desenharem a mãozinha de vocês, vai colar por dentro, no pontinho, olha a outra. O que que vai transformar o que vai transformar o nosso cartão? Bem, pra você, papai, com todo carinho, um grande abraço, viu, cartão que eu produzi, pra mostrar pra vocês, isso mesmo. E eu vou dar uma dica pra vocês, fazer, sabe que dia? No dia dos pais. É, a lembrancinha que vocês compraram pro papai, vocês podem colocar esse cartão dentro, isso mesmo, no presentinho do papai. E outra, vocês podem fazer uma caça ao tesouro com o papai, pede pra mamãe ajudar o irmão mais velho, Ou você mesmo pode escrever, isso, pegar alguns papelzinhos, escrever as pistas do caça ao tesouro, ou caça ao presente, isso mesmo. Pode cortar, estar escrevendo as pistas e colocar em alguns lugares da casa e alguns ambientes. E o papai vai sair procurando, vai encontrar uma pista, outra pista, até encontrar o seu presente, a sua lembrancinha, ou o seu cartão, que é feito com muito amor e carinho, e o papai vai gostar muito. Se você não vai comprar um presente, não tem problema. O cartão também é importante pro papai, porque ele vai saber que você criança produziu, e ele vai ficar muito feliz, acredito? É, então, na nossa aula de história, eu tenho essas duas dicas, de produzir o cartão, e de fazer um caça ao tesouro, ao presente, na sua casa, tá certo? Na aula de história, isso, na aula de história, na página 75, tem um lindo poema, isso, abre uma página 75 do livro de história. É a autora, Jerusa Rodrigues Pinto Dia do papai, hoje é teu dia, vamos festejar, com muita alegria, um beijo, vou lhe dar. Meu paizinho amigo, cheio de emoção, dou-lhe de presente o meu coração. Meu papai, meu papai, meu papai querido, você é, você é, o meu grande amigo. Olha só, na página 75, tem esse lindo poema, tem a imagem do papai, com a filhinha, então, o papai é muito querido, isso mesmo. Nós comemoramos o dia das mães, agora vamos comemorar o dia dos pais, não é mesmo? Então, você vai dar aquele abraço no papai, um grande beijo, vai dizer o quanto amo o papai, porque hoje, na aula de história, falando sobre o dia dos pais, essa data maravilhosa do papai, que nos protege, que cuida, não é mesmo? Que faz de tudo para o bem-estar seu, do filho, que é você, criança, isso mesmo. Na página 76, tem uma atividade bem legal sobre os pais, para você fazer, e isso, o papai pode ajudar você, que é para você ficar mais pertinho um do outro, aquele contato de pai e filho, tá certo? Na atividade, primeira questão, os sapatos do papai estão uma bagunça, pinte da mesma cor, com pares correspondentes. Você vai procurar os sapatos que são iguais e vão pintar da mesma cor, isso mesmo. Na segunda questão, a nossa atividade tem duas questões, complete o desenho deixando os dois com a sua aparência. E é de seu pai, depois pinte bem bonito, tem um papai, um sofá e um filhinho. Você vai desenhar o olhinho, a boquinha do seu pai e o seu, os traços do rosto de vocês, isso mesmo. Depois eu quero ver a pintura de vocês lá no meu pv, tá? Vocês me mandam a foto. Então, essa data tão especial, que é o dia dos pais, é uma data de alegria, de comemoração, de festejar. Essa data maravilhosa, isso mesmo. É muito bom ter o papai, né? Às vezes o papai não está em casa, mas tem o vovô, tem o tio, que representa a figura paterna para você. Você também pode dar aquele abraço, isso, naquela pessoa que representa o seu pai, isso mesmo. E entregar o cartão que você vai produzir, tá certo? Depois eu quero ver a foto você produzindo o cartão, tá certo? Então, na nossa aula de história de hoje, vou ir falando sobre o dia dos pais, essa data linda e maravilhosa. E feliz dia dos pais para todos os papais. E um beijo para você, tá criança? Saudade! Saudade! Saudade!